O que é nylon? Fala, Mãe da Engenharia! Se a madeira é o material natural mais versátil do mundo, o nylon é provavelmente o sintético mais útil. Ele é um tipo de plástico que pode ser moldado em produtos do dia a dia ou transformado em fibras para fazer tecidos. E seu lançamento no final da década de 1930 realmente mudou o mundo. Se você não acredita em mim, então é melhor eu te explicar. Você pode viver praticamente a vida inteira com o nylon ao seu lado sem saber. Você pode cochilar em lençóis de nylon escovado, tapetes ou carpetes de nylon e até tomar seu café da manhã em uma tigela de nylon, antes de escovar os dentes com uma escova de nylon. E até quando está com aqueles dias chuvosos e você precisa levar aquele guarda-chuva de nylon ou talvez esteja em dia quente de verão e você vai entrar na água e usar um short de banho de nylon de secagem rápida. Ou talvez você seja um pouco mais aventureiro e goste de saltar de aviões de paraquedas, que adivinha só, também podem ser feitos de nylon. Essas são apenas algumas das coisas que o nylon faz por nós todos os dias. Mas o que torna esse material tão incrível? O nylon é um polímero ou um tipo de plástico com moléculas super longas e pesadas, construídas de seções curtas e infinitamente repetidas de átomos, assim como uma corrente de metal pesada é feita de elos sempre repetidos. Só que o nylon, como você pode imaginar, não é uma substância única, mas o nome dado a uma família inteira de materiais muito semelhantes, chamados polianidas. Uma razão pela qual existe uma família de nylons é porque a forma original mais comum do material, o nylon 6.6, foi patenteada pela Dupont. Ela é uma empresa dos Estados Unidos, onde o nylon foi primeiramente inventado, então alguns rivais, como a gigante química alemã Basf, tiveram que criar alternativas. Outra razão é que os diferentes tipos de nylon têm propriedades diferentes, o que os torna úteis para coisas diferentes. Outros tipos de nylon incluem nylon 6, nylon 6.12 e nylon 5.10. Dois outros plásticos fantásticos feitos pela Dupont foi o Kevla, que é um material super forte, usado em coletes à prova de bala, e o Nomex, um tecido à prova de fogo, usado em macacões de corrida e luvas de forno, onde esses dois materiais também são poliamidas e são quimicamente relacionados ao nylon. Mas como o nylon é fabricado? Ao contrário de materiais tradicionais, como madeira, ferro, lã e algodão, o nylon não existe na natureza, então temos que fazê-lo em plantas químicas, a partir de produtos químicos, orgânicos, encontrados em materiais naturais, como carvão ou petróleo. Também é possível fazer nylon a partir de materiais renováveis, como o Zittel, que é um tipo de nylon que vem do óleo de rícino, que são essencialmente vegetais. O polímero de nylon é feito pela reação de duas moléculas razoavelmente grandes, usando calor moderado, de aproximadamente 285 graus Celsius, e pressão em um recipiente chamado autoclave, que é um pouco como uma chaleira industrial. Uma das moléculas iniciais é chamada de ácido adípico, e a outra é conhecida como hexametileno de amina. Quando elas se combinam, eles se fundem para formar uma molécula ainda maior e liberam água em uma reação química, conhecida como polimerização por condensação. A condensação é porque a água é eliminada, e a polimerização é porque uma molécula grande e repetida é produzida. O grande polímero formado nesse caso é o tipo mais comum de nylon, conhecido como nylon 6.6. Isso porque as duas moléculas das quais ele é feito, contém cada uma 6 átomos de carbono. Outros nylons são feitos pela reação de diferentes produtos químicos iniciais. Normalmente, esse processo químico produz uma folha ou fita gigante de nylon, que é triturada em lascas, que se torna uma matéria-prima para todos os tipos de produtos plásticos do dia a dia. Roupas de nylon e produtos similares, por exemplo, não são feitas de placas de nylon, mas sim de fibras de nylon, que são efetivamente fios plásticos. Essas fibras são feitas derretendo o nylon obtido e puxando eles por furos muito pequenos. Fibras de diferentes comprimentos e espessuras são feitas usando furos de tamanhos diferentes e puxando eles para fora em velocidades diferentes. Mas quão forte é o nylon? Bem, o nylon é rotulado em unidades confusas chamadas de DNEs, que são definidas como peso em gramas de 9 mil metros do fio do qual são feitos. Em termos gerais, para pessoas que usam roupas de nylon, o DNE é uma medida de força, durabilidade e resistência ao desgaste, porque meias e outras coisas feitas de fios mais grossos e pesados tendem a ser mais fortes e durar mais do que os mais finos. Quanto mais finas as fibras, menor o DNE. Tecidos de DNE mais alto tendem a ser mais grossos e opacos. Confuso? Para quem é mulher e já usou uma meia calça, pode ter se deparado com algumas marcas indicando como 15 DNE, 20 DNE ou 40 DNE, sem nunca realmente entender o que isso significa. Se você vir essa informação como 20 DNE, por exemplo, isso significa que o rolo de 9 quilômetros do fio do qual elas são feitas pesaria apenas 20 gramas, o que lhe dá uma ideia de quão fino o fio de nylon realmente é. Meias calças ultratransparentes, por exemplo, geralmente tem menos de 10 DNE, já a meia calça de inverno pode ter 100 DNE ou mais. Os cientistas são muito mais rigorosos sobre tudo isso, isso porque eles afirmam que o DNE não é uma medida de resistência à durabilidade ou espessura. Para medir a resistência do fio, precisaríamos usar unidades diferentes. Para se ter uma ideia de quão forte o nylon é, aqui está um gráfico da resistência à tração máxima de alguns materiais do dia a dia. Você pode ver que o nylon é muito mais forte do que você imagina, mas nem de longe tão forte quanto metais como o aço. E quais são as propriedades do nylon? Geralmente o nylon é um termoplástico suave e sedoso, o que significa que ele derrete e fica escorrendo quando você aquece, geralmente em torno de 260 graus Celsius. Ele também é forte, resistente e durável, sendo razoavelmente a prova de desgaste e resistente à luz solar e em tempéries. Como é um plástico sintético, é altamente resistente a ataques de coisas nocivas naturais, como mofo, insetos e fungos. Ele também é a prova d'água, e é por isso que ele é bastante usado em guarda-chuvas, roupas impermeáveis e de secagem rápida, porque ao contrário de tecidos naturais, como algodão ou lã, as moléculas de água não conseguem penetrar facilmente na superfície externa. No entanto, ele absorve uma certa quantidade de água, por isso é menos popular em trajes de banho do que sintéticos de secagem mais rápida, como o poliéster. Embora seja razoavelmente resistente a muitas substâncias cotidianas, o nylon se dissolve em fenol, ácidos e alguns outros produtos químicos agressivos. E quais são os usos mais comuns do nylon? É quase mais fácil dizer para que o nylon não é usado. Olhe ao redor da sua casa e você verá que ela está cheia de nylon. Os primeiros produtos feitos com esse produto químico incrivelmente versátil foram escovas de dentes e meias femininas. Mais tarde, ele foi usado em tudo, desde raquetes de tênis e paraquedas, até engrenagens de máquinas baratas, linhas de pesca e tapetes de nylon. Alguns carros têm até partes da carroceria feitas de nylon. Para você ver que ele é um material muito versátil e útil no dia a dia. E eu fico imaginando o quanto a Dupont no passado não deve ter lucrado com os royalties por ter patenteado esse material. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está em busca de crescimento profissional, eu vou deixar um link aqui embaixo onde você vai encontrar várias oportunidades de se desenvolverem várias habilidades que vão fazer um diferencial tanto na sua vida pessoal como profissional. Agora eu quero propor um teste. Quero que você olhe ao redor e tente imaginar quais itens possuem nylon que estão perto de você e comente aqui embaixo. Será que você tem alguma coisa de nylon aí? Aqui do lado tem duas opções de vídeo que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.